Ah, 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 ah. Ih, meu Deus, que é isso? Tem gogó e tem a voz fina? É menino dezinho, é menino dezinho, é menino dezinho, é menino dezinho. Debaixo da saia de cima tem o badalo do sino Eu não sei se é Gabriela ou não sei se é Justino Camão de Rafaela no RG Rufino Ah, 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 ah Ih, meu Deus, o que é isso? Tem gogó e tem a voz fina? Debaixo da saia disso tem um badalo do sino É menino o bandido Eu não sei se é Gabriela ou não sei se é Justino É menino o bandido Camão de Rafaela no RG Rufino O Luque manda o papo, o parceiro não entra em pane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk